que é entre 5 e 7 anos, que é quando você vê o dividendo se igualar ao quanto você coloca por mês ali em compra de ações. O que é a bola de neve, então? A bola de neve é o efeito do juro composto, né? É o dinheiro fazendo dinheiro. Então, nos primeiros anos, você vê ali os centavinhos caindo na conta, depois você vai para 10 reais, 15 reais, quando você vê 30, 100, mil. É o efeito exponencial do dinheiro no tempo. E no tempo certo, que você vai deixando. Exatamente. Então, o tempo é um fator determinante para você ter um bom, ser bem-sucedido como investidor no longo prazo. Só que, de novo, você precisa de disciplina, de paciência, que são habilidades que eu diria que a gente tem, talvez, não digo perdendo, né? Que são habilidades treináveis, mas que são coisas que a gente acaba ignorando no dia a dia, né? E tem aquela ansiedade de querer ver o resultado logo, né? O que é muito importante é você, primeiro, ter consciência das suas finanças pessoais. Esse é o primeiro passo. Então, tem muita gente que, por exemplo, não sabe exatamente quanto ganha, sabe lá, pinca, tanto, tanto, né? Então, não sabe exatamente quanto ganha. Não sabe exatamente quanto gasta. E não sabe exatamente quanto que vai sobrar no final do mês. Ter essa consciência é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer primeiro para começar a fazer isso? Uma pessoa normal, tipo eu. Para começar, vamos lá. O primeiro passo é você saber quanto você gasta e quanto você ganha. fazer uma planilha, procurar alguém, não sei. Sozinha ninguém vai conseguir. Primeira coisa é o interesse. Tá, o interesse. As coisas ficam mais fáceis quando você se interessa por algo. Então, você vai colocar a sua prioridade ali nisso. Pode ser num Excel, pode ser... Eu sou um pouco analógica e eu particularmente hoje anotar coisas num caderninho. Eu sou do caderninho também. Então, tá certo. Você vai lá e coloca tudo que você gasta. A sua metodologia tem CES. Eu gosto de minha fatura do cartão. Exato. O que é isso aqui mesmo? Digito lá, CNPJ. Ah, isso aqui e tal. Pô, então coloca um lembrete. Pô, isso aqui é disso. É você criar o hábito, né? De enfrentar isso. Porque a gente tem muita gente que deixa a fatura do cartão lá. Não quero nem ver. Ah, não quero nem ver. Pago, deixa quieto. Isso aqui tem muitas situações desse tipo. Então, a primeira coisa é se interessar pelas suas finanças pessoais. E vai anotando num caderninho ou num Excel da forma que você preferir. Ver e se tem algum custo recorrente que você consiga cortar. Cortar. Alguma coisa boba. Outras que você consiga diminuir, né? Que você consiga diminuir. Tipo, negociar com o net, com não sei o quê. Exatamente. Bom, eu, assim, né? Sempre o filme que você quer ver não tá no streaming que você tá assinando. Não tá. Eu tô proibido lá em casa. Não tá, né? Então, assim, aí você vai assinando, vai assinando, vai assinando. Quando você vai ver, tem 500 reais só de streaming. Só de streaming. Meu filho da Vivi chega. E você assistiu um filme ou uma série, pum, e acabou. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não acho que é prender demais, mas ter um equilíbrio nas suas finanças pessoais. A partir daí, você começa a se colocar metas. De quanto você, né? O que cabe no seu orçamento pra você poupar no final do mês. Muito desse esforço não é de quanto você ganha. Claro, se você puder trabalhar pra ganhar mais, melhor. Mas tá no quanto você gasta. Então, ter um custo de vida, né? Um custo fixo mais baixo. Pra que, de vez em quando, você possa ter um custo variável e se dá a luz de viajar. De fazer algum lazer legal, né? De fazer algumas coisas. Fazer umas comprinhas. Fazer umas comprinhas. Por que não? Exatamente. Mas, começa a criar esse hábito de ter uma meta de quanto você vai poupar ali por mês. Nossa. Isso. Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo. Aí, quando você chegar nesse segundo passo agora, é bom, e o que que eu faço com o que sobe? Aí, tem muito também do seu processo de autoconhecimento de, bom, como tá organizada a minha vida hoje e o que que eu preciso. Dívidas, né? Às vezes, tá com um problema de umas coisas enganadas. Então, primeiro, tem que pagar as coisas. Exatamente. Então, se você tem dívidas, poxa, vamos ver se eu consigo diminuir a taxa de juros que eu tô pagando, se eu consigo amortizar parcelas, né? Porque aí, você paga menos juros, né? Então, cada situação, ela é muito particular. Não existe uma receita de bolo, né? Mas, é muito da coisa do autoconhecimento. E dividir esse dinheiro que você poupa por mês em caixinhas. Vamos supor uma pessoa que não tenha dívidas e queira investir esse dinheiro, né? Você tem a caixinha do curto prazo, que é uma reserva de emergência. Extremamente importante. Claro, uma doença. Uma doença. Pô, o carro quebrou, né? Seu seguro não cobre. Alguma coisa do tipo. Emergência não escolhe hora, lugar, CPF. E assim, é quanto... E vem tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, né? É. É com parente, é com filho... É isso, é. Às vezes não é nem com você, mas você tem... É o dente, é isso, é tudo muito caro, gente. Tudo muito caro, exatamente. Então, se você tiver uma reserva ali pra esse coisas de curto prazo ali, é legal porque você já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Te dá uma certa tranquilidade ali na hora de dormir. Então, pra esse tipo de objetivo, se você tá aqui ainda nessa fase, são produtos básicos de renda fixa. A renda fixa. A renda fixa. Porque você precisa de algumas características com esse investimento. Primeiro, previsibilidade. Segundo, liquidez. Né? E terceiro, segurança. Então, não dá pra você querer a maior rentabilidade, arriscar com esse dinheiro, porque é provável que você precise dele o outro espaço de tempo. Então, não inventa moda aqui nessa caixinha. E aí, você vai pro segundo passo, que é a caixinha do médio prazo. Que são aqueles sonhos, que você tá guardando dinheiro pra fazer um intercâmbio, ou você tá guardando dinheiro pra dar entrada num carro, numa casa, uma coisa do tipo, né? Que você já tenha um destino definido. Também renda fixa, mas por ser médio prazo, você não vai precisar agora, você pode se dar ao luxo de ter alguns outros produtos que rendam um pouquinho mais, mediante uma carência. Uma carência, entende? Exatamente. Então, uma LCI, uma LCA, que agora, por regra, tem uma carência mínima de nove meses. 275 dias. Tá? E, finalmente, a gente chegou na terceira caixinha, que é no longo prazo. O longo prazo deixa o povo louco, né? Ah, deixa o povo louco. Porque o longo prazo das pessoas, geralmente, não passa de seis meses, viu? Não, e tem que ser muito mais, né? Muito mais. Eu digo que investir é uma atividade. Seis meses. Seis meses, é verdade. Mas é igual você quando tá numa reeducação alimentar. Você quer emagrecer em um minuto. Você não vai fazer por um ano e vai voltar todo ano. É pra sempre, gente. É. É pra sempre. Saúde, né? É um hábito. É um hábito, exatamente. Entendeu? Então, aí, nessa terceira caixinha, você vai eleger outros produtos. E aí, pode ser renda fixa, mas, geralmente, renda variável, né? Que, como o próprio nome sugere, a renda varia. Varia. Né? Então, quanto maior for o seu horizonte de investimento, mais tranquilo você vai estar pra colocar esse dinheiro nessa caixinha, porque você sabe que não vai precisar tirar no curto prazo. Você vai dar tempo ao tempo pra que aquele efeito bola de neve que eu expliquei lá no início tome forma, né? Existe ali uma, o que a gente chama de zona de arrebentação. É. Que é entre cinco, sete anos, que é quando você vê o dividendo, que é a renda que você recebe, a distribuição dos lucros das empresas, né? Se igualar ao quanto você coloca por mês ali compra de ações. Então, opa, aqui você já começa a tirar aquilo que você coloca no seu salário, na sua remuneração, né? E aí, sim, você começa a ver o efeito. É exponencial. Daqui pra frente é exponencial. Mas, de novo, tem que ser, é um projeto, é um processo, né? Nossa, é. E você não pode pular etapas. É uma educação, é uma alfabetização. É uma alfabetização, é um letramento. É, exato. Quais são os maiores erros que os investidores cometem ao tentar investir ao longo prazo na Bolsa? O primeiro deles, talvez, remetendo um pouquinho do que a gente falou lá no início, é colocar o dinheiro que era da reserva de emergência, por exemplo, no ambiente de Bolsa. Ah, não, eu vou comprar aqui, falaram que essa ação está barata, que dois meses eu venho, eu tenho um lucrinho e, né, tiro da Bolsa. Sempre que você precisar do dinheiro, a ação vai estar embaixo. É impressionante. É a lei de Murphy. Você precisa, o mercado está caindo, entendeu? Você não precisa, as ações estão subindo. É assim que funciona. Então, não pular etapas. Entendi. Acho que esse é um dos principais erros. Segundo, eu já até comentei aqui, diquinha. Ai, ai, o que você está comprando? Isso aqui, isso aí é bom, é bom. Clica, sem saber o que está comprando, você está se tornando sócio de alguém. Vamos supor que você vai se tornar sócio de algum comércio, uma loja de roupas. Você não vai querer saber se o e-commerce dela vende bem, se a loja física dela é boa, se é um ponto... Ah, essas diquinhas aí não dá. São os clientes. Então, se atentar muito ao qualitativo antes do quantitativo, antes de você ver indicadores, antes de você ver até dividendo, ver qual é a qualidade da empresa, o que ela faz, para quem ela vende, quais são as variáveis ali que influenciam. E isso, de novo, todas as informações são públicas. quem tiver o interesse vai conseguir. Consegue ir atrás e consegue investir minimamente bem. Olha, nesses tempos de incerteza econômica, como que os investidores podem proteger o portfólio e tomar umas decisões mais seguras? Eu acho que, de novo, sendo muito fiel ao seu perfil, primeiro, não negligenciar as caixinhas do curto e do médio prazo e enxergar esses momentos de turbulência como oportunidades. O banco está lá, da mesma forma, continua lucrando, pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, trimestre após trimestre, mas ele está lá. O investimento existe, ele é real, né? E as pessoas se atêm muito a essa volatilidade, a esse sobe e desce. Então, de novo, se o seu foco é no longo prazo e você tem ali uma meta mensal constante, mesmo que seja pequena, que você vai investir todos os meses, você torce para que as ações caiam. Justamente, porque você vai estar comprando, se tornando sócio dessa empresa, é um preço mais atrativo. E com isso, o que tende a acontecer no longo prazo? Você está comprando uma empresa barata, a lucratividade tende a subir, então, o que ela distribui para o acionista também aumenta e aí você vai potencializando essa bola de neve. Essa bola de neve. Então, eu acho que essa divisão de você saber cada recurso pertence a qual caixinha é fundamental. Porque daí você não se sente tão tentado a tirar desse, põe para esse, põe para esse, põe para esse, põe para esse, põe para esse. E aí você vai dilapidando o seu patrimônio ao longo do tempo. E o que acontece muito com as pessoas é de ir com a manada. Então, agora a moda é investir nos Estados Unidos. Todo mundo vai ao mesmo tempo. E aí o Brasil fica muito barato, as ações estão muito baratas. Aí a taxa de juros cai. Todo mundo que está na renda fixa corre para as ações. Então, a gente tem que tentar fazer um movimento contrário. É esse o fluxo. Exatamente. Então, quando você tem ali pré-determinado qual recurso vai para qual caixinha, você tende a pegar o melhor dos mundos. Você não precisa ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai, para onde a taxa de juros vai. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla. Exato. Eu não controlo para onde vai a taxa de juros, eu não controlo para onde vão os preços das ações, mas eu controlo as minhas emoções, qualidade dos ativos que eu compro e o preço que eu pago. E o preço que você paga. É isso que você tem que se preocupar. E quais são os setores da economia que você enxerga como promissores para garimpar ações? Existem pouco mais de 400 empresas listadas na Bolsa. Imagina, que loucura. Você que está aí e começou agora, meu Deus, como é que você vai escolher? Como é que você vai escolher? Vamos lá. Muito fácil. Qual é o seu objetivo quando você vai para a Bolsa? Pelo menos é o que a gente incentiva. Que você construa um portfólio de ações, uma carteira de ações que lá na frente te gere uma renda. O crescimento do patrimônio ocorre naturalmente, conforme o tempo vai passando. Mas é a construção de renda. Se o seu objetivo principal é ter ações que te gerem renda, você vai determinar ali as suas escolhas pelas características de empresas que paguem dividendos. Paguem dividendos. Então, ter uma política de dividendos é extremamente importante. Nós vivemos num país inflacionário. Uhum. Então, empresas cujas receitas sejam minimamente corrigidas pela inflação. Terceiro, você precisa de uma certa previsibilidade. Não adianta ser um dividendo grande a cada 10 anos. Entendi. Isso aqui é uma certa recorrência. Tipo anual, né? Isso. Trimestral. Trimestral. A maioria distribui trimestral. Então, isso aqui é empresas mais previsíveis, que gerem fluxo de caixa positiva. Não essas que oscilam, né? Não tão cíclicas, né? Cíclicas. setores mais estáveis e perenes. Então, eu acabei de definir aqui algumas características. Geralmente, podem ser atribuídas a cinco setores. Que é o que a gente chama de best. Best, de melhor mesmo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O telecom ainda tá nessa etada, hein? Tá. São todos os boletos que todos nós aqui nessa sala pagamos. Exato. Tem que pagar. Você se vê sem internet? Não, né? A gente consegue viver sem internet hoje, sem serviço, telefoninha, imagina. Energia nem se fale. Água, também. Imagina. Né? Seguro é uma coisa que você paga e reza pra não precisar. Não precisar, é. Né? E banco também, nem se fale, né? A gente tem uns ecossistemas, um dos sistemas financeiros mais robustos do mundo, é o brasileiro. E você tem que pagar o cartão de crédito. Não tem jeito. Então, são cinco setores que tendem a ser muito resilientes em momentos de crise, que também são recorrentes do nosso país, ao mesmo tempo em que apresentam um crescimento e essa distribuição de dividendos bastante recorrente ao longo do tempo. Então, tem um histórico bastante longo de resiliência, crescimento, desenvolvimento, enfim. Então, a gente não busca essa coisa do aventureiro, de, ah, o que tá barato agora pra eu vender depois? Não. A gente procura boas empresas que estejam minimamente cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. tão simples quanto isso. Olha, te acabou, hein, gente? Tão simples quanto isso. É simples, mas acaba não sendo fácil na prática, porque a gente é cercado de vários incentivos, muitas vezes, perversos, né, que nos fazem, muitas vezes, perder a fé ali no processo, né? Porque, de novo, é um processo de longo prazo. É. Você não vê da noite pro dia. Dá trabalho, mas todas as coisas que valem a pena na vida dão trabalho. Dá um trabalho. Relações humanas dá trabalho, casamento, né? Tudo. Ter filho, evoluir profissionalmente, né? Então, um investimento que vale a pena é o de longo prazo que dá trabalho. Dá trabalho. Mas é muito recompensador lá na frente. Uau. Foi a primeira ação que você comprou e que te deu um bom retorno. Ah, Vivi, a primeira ação que, nessa época, meu pai investiu comigo, né? Claro. Foi da Ultrapar, que é uma empresa listada até hoje que adora dos postos Ipiranga. Então, lá em casa, assim, se qualquer pessoa da família ou amigos abastecesse em outro posto que não fosse... Se não fosse Ipiranga, olha que maravilha. Pode, tem que abastecer no posto Ipiranga, porque senão eu não vou receber dividendos no final do trimestre. Que máximo. Então, é legal, porque você vai fazendo essa associação dos seus investimentos com a vida real. Investir em ações é investir em empresas reais, na nossa economia real, né? Claro, investir na renda fixa não está errado, eu acho que a gente tem uma taxa de juros extremamente competitiva para isso, mas no final do dia, infelizmente, a gente está financiando a gastança do governo, né? Total. Quando você investe em ações, você está investindo na geração de riqueza através das empresas, do comércio, serviços, indústrias, né? Mas, enfim, de novo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho geracional, né? Então, a minha primeira ação foi Ultrapar, não tenho mais na carteira. Acabei vendendo depois, acabei vendendo depois, que é uma raridade, geralmente, a gente só compra, só compra, não, não vende. Mas quando eu fiz 18 anos, sabe quando assim, o pai entrega a chave do carro? Meu pai fez o contrário, entregou a chave do cofre, falou, bom, comprei essas ações aí para você, que inclusive, o que gerou de dividendos desde os meus 14 anos era a minha mesada. Isso é muito legal, porque se a empresa não distribuía dividendos, eu não tinha mesada. Você não tinha mesada. Exatamente. Então, eu fui aprendendo, poxa, só vou receber daqui três meses e tal, então, eu preciso segurar isso aqui. Vai para o peranho. Vai para o peranho, ó, pai, abastece lá, me ajuda e tal. E aí, quando eu fiz 18 anos e tal, entregou a chave, a conta já era minha e aí comecei eu mesma a administrar, né? E aí, óbvio, você vai cometendo os erros. É só quando você começa a investir de verdade que você descobre o seu perfil de investidor, né? Entendi. Então, eu acho que eu sou um pouco mais conservadora de perfil, tenho medo de arriscar um pouco. É, não, mas o medo é importante, né? Porque uma das coisas que te tira do jogo é justamente o excesso de confiança. Exato. Então, você começar conservadora é ótimo, porque daí você vai evoluindo e talvez adicionando um pouquinho de risco conforme o seu conhecimento vai aumentando, né? Conforme, enfim, a vida acaba se sobrepondo algumas vezes, né? Então, a gente tem que respeitar muito o momento de vida que cada um está vivendo, de novo, o quanto, qual é o poder de poupança dessa pessoa que você consegue investir. É, que às vezes a pessoa também quer começar um pouquinho, não tem que... Quer começar com um pouquinho e é legal que comece com um pouquinho para você experimentar. Dica que eu queria dar para vocês é comecem. Não tem idade mínima, né? Máxima. Não tem valor mínimo. Não tem. Comece. Comece, né? Dê o primeiro passo. E se você não fizer por você, faça pelas pessoas que você ama, né? Para você deixar um legado positivo para o futuro. Então, só comece. E aí você vai descobrindo ao longo do caminho qual é o seu perfil, o que mais se encaixa para você. Mas comece, mesmo que com pouco dê o primeiro passo. É o mais difícil, né? Sempre o mais difícil. E aí,